Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é zona de classificação para a Copa Libertadores da América da próxima temporada de 2025, porque a notícia desta quarta-feira é que o Brasileirão virou G5 para a fase de grupos e G7 para a chamada Pré-Libertadores, porque o Botafogo confirmou a vaga na finalíssima da Libertadores deste ano contra o Atlético. Com a presença dos dois brasileiros na final, já é certo que teremos G7 e daqui a pouco eu explico. Se você não quer explicação agora, eu sei que tem alguns que acompanham aqui o meu canal, meus vídeos, não gostam, dizem que eu enrolo muito, então é o seguinte, vai direto aqui, projeção G5, projeção G7. Quem gosta de ouvir as explicações, fica comigo aqui. Primeiro, vou explicar por que virou G5 para a fase de grupos e G7 para a chamada Pré-Libertadores. Com a final brasileira entre Botafogo e Atlético Mineiro, já é certo que, se o Botafogo for campeão na América, com certeza teremos o G5 e também o G7. O Botafogo está aqui, liderando o Campeonato Brasileiro. Se o Atlético Mineiro for campeão da América e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, teremos G5 e G7. O Flamengo está aqui, na quarta posição. E, se o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores da América e também a Copa do Brasil, teremos G5 direto e G7 para a chamada Pré-Libertadores, por quê? Se o Galo ganhar as duas competições, vai disputar a próxima Libertadores como campeão da Libertadores de 24 e a vaga da Copa do Brasil vem para o Campeonato Brasileiro. Ok? Então, virou G5 para a fase de grupos e G7 para a chamada Pré-Libertadores. Vou passar as projeções, a classificação atualizada ali. Antes disso, lembrando que tivemos jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, da 17ª rodada no Beira-Rio, jogaço, grande jogo, Inter 1-Flamengo também 1. Temos aqui sete equipes brigando, neste momento, pela projeção atual para o G5. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter, São Paulo e Bahia. Estas sete equipes brigando pelo G5. Brigando pelo G7, também estão Cruzeiro, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Grêmio, Criciúma, Fluminense e também o Atlético Paranaense. Deixa eu atualizar a classificação aqui. Já contando aqui com o G5, pessoal. Já estou colocando porque já é certo que vai ser G5 e também G7. G5, Botafogo 64, Palmeiras 61, Fortaleza 57, Flamengo 55, Inter 53. Seriam estes hoje os cinco classificados para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. São Paulo com 51 e o Bahia, sim, o Bahia com 46, com as duas vagas para a chamada Pré-Libertadores. G5, pessoal. São dois números mágicos. Um para quem está dentro do G5, outro para quem está fora. Quem está dentro tem que ser melhor que São Paulo. Que projeto a fazer? 6'13. Então, para quem está dentro do G5, 64 pontos. Para quem está fora do G5, tem que ser melhor que o Inter, que é o quinto colocado. 6'6. O Inter projeta a fazer 6'5, então 6'6. Então 6'4 para quem está dentro, 6'6 para quem está fora. G7. Para quem está dentro do G7, do Botafogo até o Bahia, o Balizador é o Cruzeiro. Que projeto a fazer? 54, então 55 pontos para quem está dentro do G7. Para quem está fora do Cruzeiro para baixo, tem que ser melhor que o Bahia. 57. Então 57 pontos. Para quem está fora, 55 para quem está dentro. Vamos projetar agora G5 do Campeonato Brasileiro. O que o seu time tem que fazer a partir de agora para garantir vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. E eu começo com quem está no momento no G5. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Internacional. No final do campeonato, na 38ª rodada, eles têm que ser melhores que o sexto colocado, que hoje é São Paulo. 54,8% de aproveitamento tem o São Paulo. Com esse aproveitamento, o São Paulo faria 63 pontos. Então, esta turma tem que fazer 64 para garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Botafogo já tem 64. Então, pela projeção de momento, o Botafogo tem vaga na fase de grupos já. Palmeiras tem 61. Para chegar a 64, faltam 3 pontos. 3 pontos em 7 jogos, 3 pontos em 21, exigência de apenas 14% para o Palmeiras garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nos últimos 7 jogos passados agora, o Palmeiras fez 15 pontos. 5 vitórias e 2 empates. Se repetir nas últimas 7 rodadas que fez aqui nos últimos 7 jogos, vai chegar a 78 pontos. Fortaleza tem 57. Para chegar a 64, faltam 7. 7 pontos em 21, exigência de 33%. Nos últimos 7 jogos, Fortaleza fez aqui, 9 pontos. Se repetir os 9 que fez nas rodadas passadas nos últimos 7 jogos, vai chegar a 66. Claro, vai garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Flamengo tem 55. Para chegar a 64, faltam 9. 9 pontos em 21, vai disputar exigência de 43% a partir de agora. Peguei os últimos 7 jogos do Flamengo. Flamengo fez 11 pontos nos últimos 7 jogos. Se repetir nos 7 jogos finais, a campanha que teve nos 7 jogos passados, vai chegar a 66 pontos. Garante vaga também na fase de grupos. Inter tem 53. Para chegar a 64, faltam 11. 11 pontos em 21 que vai disputar. Exigência a partir de agora para o Inter garantir vaga na fase de grupos, 52% de aproveitamento. Peguei os últimos 7 jogos do Inter. O Inter fez, nos últimos 7 jogos, 15 pontos. Se repetir a campanha na reta final, vai chegar a 68 e, claro, vai garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então, pessoal, repito, confirmo, estou dizendo, garantindo, já é G5 para a vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Para o Inter garantir vaga no G5, faltam 11 pontos. Flamengo mais 9, Fortaleza mais 7, Palmeiras mais 3 e o Botafogo tem 64, pontuação de exigência de momento. Vamos agora projetar quem está no momento fora do G5. Lembrando que Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro, neste momento, pela projeção atual do Inter, que é o quinto colocado, estão fora da disputa. Não matematicamente, pessoal. Na projeção. Por quê? O Inter projeta fazer 65 pontos ao final do campeonato. Então, esta galera aqui tem que fazer 6x6 para garantir G5. Cruzeiro tem 44, para chegar a 6x6 faltam 22 pontos. Não tem como fazer 22 e em 21 que vai disputar. Então, está fora da disputa. Vasco tem 43. Para chegar a 6x6 faltam 23. Não tem como fazer 23 e em 21 que vai disputar. Atlético Mineiro tem 41. Para chegar a 6x6 faltam 25. Não tem como fazer 25 e em 24. O Galo tem um jogo atrasado para fazer em Curitiba contra o Furacão. Então, não tem como fazer 25 pontos em 24. Então, pela projeção de momento, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro estão fora do G5. Poderam entrar na briga se o Inter começar a despecar na tabela. São Paulo tem 51. Para chegar a 6x6 faltam 15. 15 pontos em 21 que vai disputar. Exigência de 71% a partir de agora, de campanha, para o São Paulo garantir G5. Peguei os últimos 7 jogos do São Paulo. 3 vitórias, 1 empate, fez 10 pontos. São Paulo repetir nas últimas 7 rodadas que fez nas 7 rodadas anteriores. Vai chegar a 61, pontuação insuficiente para garantir G5. Bahia tem 46. Para chegar a 6x6 faltam 20 pontos. Não tem como fazer 20 pontos em 7 jogos. Ou faz 19 ou faz 21. Então, tem que fazer 21. 100% de aproveitamento. 7 jogos, 7 vitórias do Bahia. Peguei os últimos 7 jogos do Bahia. 2 vitórias, 1 empate. O Bahia fez 7 pontos. Se repetir a campanha dos 7 jogos anteriores, nos últimos 7 agora, vai chegar a 53. Não vai garantir G5. Ok? Isso aqui é G5, pessoal. Então, se o Inter mantiver o percentual de aproveitamento atual, nessa balada que vai o Inter, que está agora 12 jogos sem perder, São Paulo tem que fazer 15 pontos, mais 15 a partir de agora para garantir G5. E o Bahia mais 21, 100% de aproveitamento. Entenderam? Vamos agora projetar G7. G7, pessoal. Pegando primeiro quem está, nesse momento, no G7. Do Botafogo até o Bahia. Do Botafogo até o Bahia. Esta turma aqui, no final do campeonato, para garantir vaga na pré-libertadores, eles têm que ser melhores que o oitavo colocado, que hoje é o Cruzeiro. Que, aliás, está na final da Copa Sul-Americana. Bateu o Lanús fora de casa por 1 a 0 e garantiu vaga na finalíssima. Cruzeiro tem 47% de aproveitamento. Se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento, o fundamento vai balado até o final do campeonato, vai fazer 54 pontos. Então, essa turma aqui, que está hoje no G7, tem que fazer 55 para garantir vaga na pré-libertadores. Botafogo tem 64, então, já tem a vaga assegurada nesse momento, pela projeção atual, no G7. Palmeiras tem 61, tem a vaga assegurada. Fortaleza tem 57, garantindo a vaga nesse momento, pela projeção atual. Flamengo tem 55, exatamente a pontuação de exigência. Então, o Flamengo também está garantindo vaga nesse momento. O Inter tem 53, para chegar a 55, faltam 2 pontos. 2 pontos em 21, que vai disputar. Exigência de 9% de aproveitamento para o Inter garantir vaga no G7. Peguei os últimos 7 jogos do Inter, fez aqui 15 pontos. Se repetir a dose, vai chegar a 68, vai sobrar ponto aqui para garantir G7. São Paulo tem 51, para chegar a 55, faltam 4 pontos. 4 pontos em 21, exigência de 19%. Nos últimos 7 jogos, São Paulo fez 10 pontos. Se repetir a dose, agora vai a 61, vai sobrar ponto para garantir G7. Bahia tem 46, para chegar a 55, faltam 9 pontos. Certo? 9 pontos em 21, exigência de 43% para o Bahia garantir G7 a partir de agora. Nos últimos 7 jogos, o Bahia fez 7 pontos. Se repetir a dose, vai a 53. Não vai garantir. Vai ter que aumentar em 10 pontos percentuais a partir de agora. Seu aproveitamento, o Bahia vai garantir G7. Entenderam, pessoal? Então, G7, já é G7. Se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento atual, faltam 9 pontos para o Bahia garantir a pré-libertadores, 4 para o São Paulo, 2 para o Inter. Beleza? Vamos seguir. Vamos agora para quem está fora do G7. Do Cruzeiro até o Atlético Paranaense. O Bahia, que é hoje o sétimo colocado, ele tem que ser superado por essa galera aqui. O Bahia sétimo colocado tem 49,5% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, faria 56 pontos no final do campeonato. Então, do Cruzeiro até o Atlético, para garantir a vaga na pré-libertadores, tem que fazer 57 pontos. Vamos lá, então. O Cruzeiro tem 44. Para chegar a 57, faltam 13. 13 pontos, hein? 21 que vai disputar. Exigência de 62% a partir de agora, para o Cruzeiro garantir vaga na pré. Eu sei que o Cruzeiro está na final da Sul-Americana, pessoal. Então, se for campeão, vai para a fase de grupos da Libertadores. Mas vamos trabalhar, por enquanto, pela briga aqui do Cruzeiro no campeonato brasileiro. Últimos sete jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro fez aqui, ó, seis pontos. Se repetir a dose, vai a 50. Não vai garantir a vaga na pré. Vasco tem 43. Para chegar a 57, faltam 14 pontos. 14 pontos em 21. Exigência de 67% para o Vasco garantir vaga na pré-libertadores a partir de agora. Peguei os últimos sete jogos do Vasco. O Vasco fez aqui, ó, duas vitórias e três empates. Fez nove pontos. Nove pontos em 21 que disputou. Campanha de 43%. Com essa campanha aqui, vai chegar a 52. Não vai garantir a vaga na pré-libertadores. Então, o Vasco tem que aumentar aqui, ó. Em 24 pontos percentuais. Isso é o aproveitamento para garantir vaga na pré-libertadores. Atlético Mineiro. Que está na final da Libertadores e também na final da Copa do Brasil. O Galo tem duas chances. Fora o brasileiro para garantir vaga na próxima Libertadores da América. Ou como campeão da atual Libertadores. Ou como campeão da Copa do Brasil. Mas digamos que o Galo perca a Libertadores e também a Copa do Brasil. Aí vai restar o brasileiro para ir para a Libertadores do ano que vem. Tem 41 pontos. Para chegar a 57, faltam 16. 16 em 24 pontos. O Galo tem um jogo atrasado contra o Furacão para fazer aqui. Então, exigência de 67%. Peguei os últimos oito jogos do Galo. O Galo fez 11 pontos em 24 que disputou. Com essa pontuação, chegaria a 52. Pontuação insuficiente para garantir vaga na pré-Libertadores. Então, Galo, pelo brasileiro, para garantir vaga na próxima Libertadores, tem que aumentar em 21 pontos percentuais o seu percentual atual. Grêmio tem 38. Para chegar a 57, faltam 19. 19 pontos em 21. Que dá exigência de 90% de aproveitamento para o Grêmio garantir G7. A partir de agora, o Grêmio, portanto, 19 pontos em 21. Peguei os últimos sete jogos do Grêmio. O Grêmio fez 10 pontos. Chegaria no máximo a 48. Insuficiente a pontuação para garantir vaga na pré. Então, o Grêmio tem que dobrar quase o seu aproveitamento aqui para garantir, portanto, vaga na Libertadores do ano que vem. Cristiúma tem 37. Para chegar a 57, faltam 20. Não tem como fazer 20 pontos sem 21 que vai disputar em sete jogos. Ou faz 19 ou faz 21. Então, 100% de aproveitamento a partir de agora para o Cristiúma garantir vaga no G7. Nos últimos sete jogos, o Cristiúma fez só nove pontos. Chegaria no máximo a 46, repetindo a campanha recente. Fluminense tem 36. Para chegar a 57, faltam 21. Vai disputar 21 pontos. Então, tem que ganhar os sete jogos para garantir vaga na pré o Fluminense. Nos últimos sete jogos, o Sul fez nove pontos com três vitórias aqui. Chegaria a 45, não garantiria a vaga na pré-Libertadores. Finalmente, o Furacão. Atlético Paranaense tem 34 pontos, mais 24 pontos para disputar, tem oito jogos para fazer ainda. Tem 34. Para chegar a 57, faltam 23. Como não tem como fazer 23 em oito jogos, ou faz 22 ou faz 24, então, 24. Oito pontos, oito jogos, oito vitórias, 100% de aproveitamento. Peguei os últimos oito jogos do Furacão. O Furacão fez apenas aqui cinco pontos. Se repetir a dose agora na reta final, vai chegar a 39. Óbvio que não vai garantir vaga na pré. Aliás, vai ser rebaixado o Furacão se repetir aqui a campanha dos últimos jogos. Então, pessoal, se o Bahia mantiver a campanha atual, faltam para o Furacão garantir vaga na pré-Libertadores, 24 pontos. Para Fluminense e Criciúma, 21, para o Grêmio, 19, para o Atlético Mineiro, 16, para o Vasco, 14 pontos, para o Cruzeiro, mais 13 pontos. Ok? Então, eu confirmo. Com a classificação de Atlético Mineiro e de Botafogo para a finalíssima da Copa Libertadores da América, já virou o G5 brasileiro para a vaga direta e G7 para a chamada pré-Libertadores. Próxima rodada começa sexta-feira com Fluminense e Grêmio. No sábado tem Bregantino e Cuiabá, Atlético Paranaense e Vitória e também Juventude e Fortaleza. Na segunda-feira, jogo único entre Corinthians e Palmeiras. Aí teremos aí Bahia e São Paulo, Botafogo e Vastagama, Internacional e Criciúma. E na quarta-feira, fechando a rodada, Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianense e também o Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter, São Paulo e Bahia, pela projeção de momento, disputando as cinco vagas. Virou o G5. Cinco vagas para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. Com eles, mais Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio, Criciúma, Fluminense e o Atlético Paranaense, buscando uma das sete vagas, na verdade são duas vagas, né? No G7, na verdade, ou as duas vagas para a chamada pré-Libertadores da próxima temporada. Virou G5, virou G7 também o Campeonato Brasileiro, com a finalíssima entre brasileiros, entre Atlético Mineiro e Botafogo na Copa Libertadores da América. Tá bom, pessoal? É isso aí, fui!